Salve, salve galera, aqui quem fala é o Melhor do Bento do site jvpzfifa.com Bom galera, hoje não vai ser nenhum tutorial, vai ser a divulgação aí do patch de pró, é de pré, pró, eu viajando aqui, de pés, pés, olha, caraca, tô louco Playstation 4, tá galera, o option file aí do meu amigo Thiago André Um brother aí que a gente tá dividindo aí com ele, eu fico com a parte de PC, ele ficou com a parte de console, ele tem aí a jvconsole, quem não conhece, dá um like aí no canal dele Aliás, na página, ó, cheirei, fumei um baseado de leve, zoeira rapaziada É que aqui é tudo no improviso, entendeu? Aí você curtiu aí a jvconsole, tem o site deles que tem o option file lá, versão 0.1 Que vai licenciar a Premier League, futuramente aí ele vai colocar a Bundesliga e etc, beleza? Lembrando que esse patch ele licencia todos os escudos, tem aqui as características, cadê, cadê, cadê? Aqui ó, tem a Premier League, o nome dos kits emblema 100%, o nome de todas as ligas corrigidas e emblemas de todos os times corrigidos Então essas daqui também já tá, ele fez algumas transferências, acredito que ele não fez transferência Mas confere lá, vou deixar o link aqui na descrição direto do download, é só você clicar aqui ó, download PES 2016, option file 0.1 para PES 2016 Aqui Aí vai esperar aqui ó, download em 13 segundos, 12 segundos Caraca viado, tem mais anúncios também aqui que não sei o que, é mais suave Você espera aqui ó Você clica em download, é cheio de frescura o site dele, mas é tudo confiável, viu galera? Não é igual o nosso, o JVPS que é tudo, clicou, já foi, mas é só você clicar aqui, fechar programa E você vai baixar aqui no Mega Option file PES 2014, aqui ó, 160 Megas, beleza galera? Aí vou deixar também a descrição do canal dele e o download direto aí Beleza? Para Playstation 4, lembrando hein? E hoje eu vou postar mais um vídeo aí de tutorial como adicionar mais chuteiras aí no seu PES 2015 para PC Tô doido ó É isso mesmo, daqui a pouco eu vou postar um vídeo para vocês E é isso aí, quem curtiu Compartilha com seus amigos aí Comenta E... Deixa a sugestão abaixo Se você, qual o próximo vídeo que você quer ver Daqui a pouco eu tô lançando o próximo vídeo aí De adicionar chuteiras Então só você ficar ligado Beleza galera? Aqui é o Miller Bento do site jvpsfifa.com Lembrando que não tem Xbox, não adianta Não tem Xbox 360, não tem Xbox One E nem tem Playstation 3, beleza galera? Por enquanto a JVPS tá fazendo apenas patch para PC e Playstation 4 A JVPS é minha, é minha né? É Miller Bento o meu nome Todo mundo já conhece Mas eu dei a marca aí para o Thiago André Para ele tocar o JV Console E ele tá fazendo patch para Playstation 4 Acredito que ele não vai fazer para Xbox, não sei Mas por enquanto é apenas Playstation 4 Beleza galera? Então tamo junto aí É... Valeu, eu sou o Miller Bento do site jvpsfifa.com E esse vídeo eu fiquei doido, louco, maluco Falou, abraço